Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no GPO, gente, meu Deus, gente, caramba, gente, haha, receba! Mano, eu vou jogar aqui no GPO Battle Royale, que é esse modo novo aí, que ninguém mais joga, mas eu quero jogar, tô afim de jogar, não tô nem aí, vou dar kiwi aqui e esperar 80 bilhões de anos, porque ninguém joga isso, literalmente ninguém joga. Nossa, só foi eu falar e achou partido, então, tá, véi, eu acho que eu vou cair num lugar muito propício a ter gente, acho que eu vou cair lá na Dixitown, tô afim, será que já dá pra cair daqui, foda-se foi, bora, 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 acho que não vai dar, tá, não vai dar pra cair, meu Deus, eu caí muito, uma coisa que vocês falaram também é que eu tenho que distribuir meus pontos, eu não sei no que botar, vou botar bastante em vida aqui, que é, vou botar 500 em vida e acho que, sei lá, mais 200 em Strange aqui, sei lá. E depois eu tiro, é só pra eu começar aqui a socar os caras, se eles virem me atacar, então vai, vou procurar uns baús aqui, eu tenho que ser bem rápido, aqui ó, tem um baú aqui, já abre essa porra aqui, não tem nada de mais esperando, é espiritismo esse aqui, vitamina, grab, aqui tem umas casinhas, ali ó, tem um baú ali, tem dois baús, opa, esse aqui é raro, opa, 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 tá, já equipou tudo, eu acho que o jogo atualizou e o negócio equipa de uma vez, vai ter que ficar equipando no inventário, aí então, deixa eu abrir aqui um outro baú em comum, bell armor, rifle, nada bom, eu vou, eu vou equipar meu haki já, usar, absorve, pronto, agora eu tenho haki, receba, esse aqui é raro, também, vai, opa, aquele baixo eu gosto, santas hatchet, meu deus, opa, 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 equipa, equipa rápido, equipa rápido, o cara tá ali, então, eu já vou botar, aqui ó, 200 em espada, que eu acho que dá um dano legal, então eu vou atrás daquele cara ali, se ele tiver aqui ainda, cadê, cadê o cara, mano, cadê o cara, isso é desgraça, velho, desgraça, o cara foi embora, mano, que cara frouxa, opa, esse baú aqui é raro também, coisa boa, pelo amor de deus, que que é isso, ah, tem um, um, caro, vai, nice, vou sair daqui, achei, achei, achei humilhante, achei humilhante, eu já vai tomar aqui, ai, ai, ui, nossa, dá muito nois, cara, ah, ele sabe jogar, velho, calma, Tome, receba, eu não tô conseguindo defender, vou tentar quebrar a defesa dele, boa, quebrei, ah, ele me atacou, eu vou morrer, ou não? Quebrei, vamos, nossa, tomei, ok, oxi, ele me congelou como, velho, pudeu, é, acho que eu vou de base, mano, é, literalmente o primeiro cara que eu achei, tome, Tome, não, velho, que boss, bom, mano, segunda partidinha aqui, eu acho que eu aprendi com os meus erros, eu já vou, eu colocar coisa aqui, que eu acho que é melhor, né, já colocar uma defesa aqui bem legal, mano, eu acho que eu não vou caçar os caras, eu vou ficar na minha, pegando os itens, ficando mais forte, sei lá, enfim, vou deixar eu dropar aqui, e eu vou cair bem ali no Bandit Outpost, sei lá, que lugar é esse, tô chegando, hein, eu não sei se tem gente aqui, eu tenho medo das pessoas desse jogo, que eles são, ó, já tem um cara ali, velho, pega, pega tudo nessa boss, vai fora, fi, eu não sei, eu deixei algo pra, ah, ele já tá vindo, eu vou embora, acho que eu caí num lugar muito ruim, mas eu vou pegar esse baú aqui, ó, opa, eu não sei que fruta, eu peguei uma baria, cara, eu não sei se ela é boa, então eu não sei se eu como ou não, velho, mas, e aí, a baria é boa, me falem aí, eu não sei se eu devo comer ou não, cara, eu vou tentar esconder desse cara aqui, eu não quero me encontrar com ninguém aqui, por enquanto, tá, Golden Hook, o que que é esse Golden Hook? Ah, esse aqui é massa, hein, esse aqui é massa pra usar, calma aí que meus negócios tá tudo estranho aqui, tá, eu vou usar esse Golden Hook aqui, por enquanto, então eu vou pôr os que faltou aqui, esses 285 em Surge, pra, mano, pra dar um daninho a mais aqui no Golden Hook, eu já tô com o meu hack aqui também, então, desprotegido eu não tô, né, mas eu preciso de mais itens bons do que esses daqui, eu não vou pegar, eu vou, não, eu vou pegar sim esse baú aqui, vai que tem negócio de, de vida aqui, tem uns caras ali, não quero confusão, vou ser bem covarde nesse aqui, vou só pegar os baú aqui, calma aqui, não quer nada, opa, esse aqui eu quero, mais coisa de vida e espiritenses, cara, eu vou pegar esses espiritenses, calma aí, tá, agora, vamos pra Dixital ali, pra ver se tem item ali, tô vendo um cara ali, bem de longe, mexendo, se pulando e se esperneando, vou tentar passar por ele aqui, vou dar uma volta aqui, imensa, opa, tem um baú ali, um baú raro, eu acho, exatamente, deixa eu pegar ele aqui rapidamente, rapidamente, rápido, abriu, Wings of Roses, sei lá o que, não sei lá, deixa eu equipar isso, eu não fiz essa ideia do que que serve isso, mas eu equipei, e tá rolando uma briga ali, insana, e eu não vou me meter, porque eu sou um cara muito covarde e vacilando, inclusive, tem uma casinha aqui, eu espero que eu não, opa, tem um cara ali, mano, eu vou dizer que parece essa bazuca, porque, tipo, dá pra me localizar de longe ela, né, deixa eu dar, deixa eu desequipar isso, que aí agora eu tô mais escondidinho, aquela bazuca tava parecendo um monstro, velho, tava gigante nas minhas costas, mano, vou pegar, vai, não sei, vai que vem algo bom de algum jeito, nunca vem, né, uma Roro, duas Roros, a Roro parece boa, tem como fazer, tipo, uns negócios com ela, então talvez eu fique com a Roro, mano, não sei, vou comer, comi, comi a Roro, tá, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar isso aqui, eu vou botar, ou não, eu vou me esconder aqui pra poder usar minhas coisas, velho, calma aí, tá, aqui, vou botar uns 500 em fruta, não, eu acho que eu não preciso de tanta, tanta coisa em fruta, não, acho que eu vou botar 250 aqui, 500 aqui, 300 em estamina, não, é, 300 em estamina e 450 em sujo, acho que esse é um status bom, beleza, agora que eu tô um pouco mais forte, vou pôr aqui, negócio, eu vou tirar essas coisas daqui, ah, acho que, acho que agora eu fiz algo legal aqui, e vamos ver como é, eu preciso, minha barra de ultimate precisa tá full, eu esqueci aqui que essas coisas fazem, exclusive nap, isso aqui, ó, é verdade, tem esses bichinhos, soul unbound, ah, lembrei, tá, oxe, tem um cara aqui, ele só me ignorou, eu vou pra, sei lá, vou pra algum lugar, vou ficar com esses bichinhos aqui, velho, sei lá, se um cara chegar em mim, eu só aperto o explosive nap aqui, mano, eu não tô entendendo como funciona isso aqui, não, ah, tá, isso aqui, soul unbound, já vi o que que é, explosive nap, ai carai, fui atacado aqui, velho, cadê, oxe, que que foi isso, meu Deus, não, velho, nossa senhora, velho, o cara pegou alguma coisa ali que eu não ouvi que que era, esse cara parece ser bom, eu vou apanhar, mini rola o barrage, ele tá defendendo, eu aproveito pra atacar, e ele vai me matar, mano, velho, pelo amor de Deus, nossa, eu dou um dano, hein, mas eu vou morrer, eu dei bastante dano nele, até, nem, nem tanto, na real, que desgraça, velho, ai, eu sou uma negação nesse jogo, eu sou um lixo, velho, sou um bosta, ah, velho, ele vai todo serelep, né, do jeito dele, tomando uma bunda, velho, e, ah, velho, ele vai todo serelep, né, do jeito, vi, theo, o problema do toim. O problema do alarma do alarma do alvos contra o bal